Olá pessoal, olha eu aqui de novo, o Marcel fazendo mais um FPV bacana pra vocês E hoje pessoal, hoje eu vou passear baixinho aqui no Aras Que eu estou aqui em Águas de São Pedro Olha, já passou o passarinho aqui lambendo já Meus, o passarinho adora o drone Eu já fiz alguns voos por aqui, né? E os passarinhos vêm seguindo e às vezes vem 3, 4 e fica rodeando o drone do começo ao fim do passeio Mas vamos se concentrar aqui E olha só que bacana, quero mostrar isso aqui pra vocês, pessoal Aqui, isso aqui é uma plantação de mogno Olha que legal, cara Foi plantado, pode ver que são tudo árvores novinhas, né? São brotos, né? Alguns brotos, outras um pouco maiores E aqui, esses mogno aqui, geralmente eles demoram bastante pra crescer, né? O pessoal fala aí que são 5, 6 anos Eu não sei muito bem o tempo certo Mas quem conhece mais aí pode até falar aí nos comentários aí Eu não faço nem ideia Eu sei que é uns 5, 6 anos mais ou menos pra poder ficar árvores adultas, né? Mas vamos aqui pra cima Vamos ver, vamos explorar bem aqui Vamos ver o que tem de bacana nesse lugar Né, pessoal? Bom, eu tô indo... Vamos ver aqui pra cima Bom, eu tô voando com óculos, né? Óculos fantasia E eu tô querendo comprar outro óculos, na realidade Já faz um tempo que eu estou usando esse aqui E eu quero mudar um pouquinho Eu estou pesquisando aí no mercado, né? Um óculos bacana, assim, pra mim poder usar, né? O VR Box eu não gostei, né? Eu tenho aquele falso Que a gente compra E não tem jeito Vem o falso Vem com as lentes de acrílico, né? Então, quer dizer Não gostei Então, pessoal Se vocês souberam um óculos bacana aí E quiserem colocar no comentário aí Por favor, pode colocar aí Que eu estou pensando em trocar meu óculos Não trocar, né? Pelo menos comprar outro Aí de vez em quando eu uso um, uso outro Esse aqui é muito bom Mas eu já cansei Eu quero ver se eu pego um outro E eu estou andando agora, pessoal Eu tô voando agora Eu estou no negativo nesse momento Agora eu estou mais ou menos nos 6 metros negativo Opa, tem um fio aqui embaixo Olha só Passa que a gente nem percebe, né? A hora que vai ver já tá em cima já Vamos passar mais aqui Eu tô voando no negativo Nesse momento eu tô uns 7, 8 metros mais ou menos Isso E por enquanto está lisinho Estou voando bem liso mesmo Estou gostando de ver Opa, só porque falei Deixa eu subir mais um pouquinho aqui Deu uma travadinha aqui no vídeo Devagar Mas é porque eu tô baixo, pessoal Eu tô realmente no negativo E conforme eu vou chegando mais próximo do chão É onde acaba acontecendo essa interferência Vamos mais aqui pra frente E pessoal, eu tava falando pra vocês Eu estou muito feliz Eu vim fazer alguns voos aqui No Aras E realmente me surpreendeu Eu tô voando bem liso mesmo Eu estou voando com o cabo ATG Eu utilizo o iOS, né? Fica aquela marquinha vermelha lá no DJI GO Em cima Mas por enquanto é só aquela marquinha vermelha Só fica aquele bannerzinho vermelho lá Não tá interferindo em nada Por enquanto no iOS Mas o pessoal tem andado reclamando bastante Deixa eu passar por aqui Passa mais Olha que show Eu adoro isso aqui Adoro passar perto assim das árvores Então o pessoal tem reclamado bastante do Android, né? E por enquanto eu fiz várias atualizações, né? E por enquanto O meu tá rodando bem agora Olha só Olha que legal, cara Tem um postinho aqui no meio do nada Tem um fio ali, ó Olha, cara Se tivesse um pouco mais alto Olha o fio Passei blambendo o fio aqui, ó Se tivesse um pouco mais alto Se camufla no meio das árvores, né? A gente não vê Vamos passando aqui na frente Vamos lá pra frente Quero mostrar outra coisa pra vocês aqui Vamos colocar aqui no modo esporte Pra ir mais rápido Aí, subir um pouquinho Vamos lá Olha, pessoal Aqui na minha esquerda Deixa eu te mostrar aqui Aqui na minha esquerda Aqui, ó Tem um descampado aqui Que o pessoal Eles treinam cavalos aqui Pra aquelas Prova de três tambores Que eu vou mostrar Vou chegar mais próximo Eu vou mostrar pra vocês certinho aqui Olha que legal Esse lugar Olha só que show Olha só Olha, pessoal Olha como tá molhado A terra, né? Que choveu até agora Olha só As nuvens do céu, né? Choveu muito Choveu bastante mesmo Aí parou um pouco de chover E eu aproveitei pra poder fazer esse vídeo aqui Olha que show Que legal, cara Você vê que tá bem molhado Eu tenho que tomar cuidado, né? Porque chuva vem Ela surpreende a gente Ela vem na hora que você menos espera Deixa eu mostrar aqui em cima Passar por aqui Olha, tem uns tamborzinhos ali Onde o pessoal treina com os cavalos Qualquer dia eu venho aqui Pra gravar o pessoal treinando com os cavalos Aí vai ficar show Vai ficar um vídeo show aqui, viu? Passar aqui por cima A luminária aqui Essa é uma avenidinha Uma rua, né? Que vai pra lá Vai lá pro Termas Eu estou em Água de São Pedro Então vai lá pro Termas E pra cá Pega a rodovia que vai pra Água de São Pedro Ou Piracicaba Bom, vamos continuar aqui Passar mais próximo Eu adoro fazer esse tipo de voo, pessoal Um voo mais baixinho A gente consegue mostrar melhor os detalhes, né? Muito bacana Muito legal mesmo Vamos chegar aqui perto Atravessar Olha, pessoal Aqui fica as casas dos funcionários aqui Que trabalham aqui Então o pessoal mora aqui mesmo Tá vendo? Olha que legal Tem um cavalinho ali Será que vocês conseguem ver? Um cavalinho branco lá dentro Olha que bacana Que da hora, ó Ali é a frente do Aras, né? Ali, ó Isso ali já é a frente do Aras É bastante arborizado por aqui É um lugar muito bonito, cara Muito legal Vamos descer um pouquinho Ó, aqui, ó Aqui você já tem noção Aqui é onde treina os cavalos também Viu? Quanta água Que está acumulada ali Meu Choveu muito, muito, muito mesmo Vamos descer um pouquinho mais aqui Olha, aqui Esse galpão Que vocês estão vendo aqui Eles também É um lugar onde faz o treinamento De cavalo também, né? E aí já é o local fechado Pra quando está chovendo Então eles têm os dois locais O local aberto Que foi onde eu mostrei E aqui o local fechado Onde treina os cavalos Vamos descer Tem que tomar muito cuidado, né? Pra não ter interferência Porque quanto mais baixo Como eu estou um pouco longe Agora eu estou mais ou menos Agora eu estou uns 700 metros, né? Aí já fica complicado Se você abaixa muito Começa a dar interferência Mas vamos lá Vamos tentar Nesse caso da interferência Eu subo de novo Ó, aqui é onde eles guardam Eles guardam Os feno Eles guardam as máquinas As máquinas Quer dizer, vamos passar aqui na frente Quero mostrar aqui na frente Ó, o fio Olha, o fio passou Lampendo aqui Olha, e assim Vou falar Ainda bem Com óculos é mais fácil Ver esses fios, né? Se você vai voar sem óculos Eu acho que A luz bate A luz do sol A claridade bate, né? Na tela Você acaba não enxergando nada, né? Mas com óculos Eu já tenho A visão mais perfeita dos fios Vamos descer um pouquinho Isso, ó Eu vou ficar aqui, ó Tem que tomar cuidado aqui Porque tem um galpão ali na frente Onde fica os feno dos cavalos É... E vai ficar entre mim e o drone agora E é tudo de alumínio, né? Então é complicado Pra dar interferência é facinho Olha, pessoal Aqui é onde tem as máquinas aqui, ó Que eles tratam as terras Olha que da hora Olha que imagem legal Bom, vamos pra lá Porque eu estou já sentindo Pingo Aqui em mim Já está pingando em mim já Daqui a pouquinho já está chovendo Vamos Dar uma corrida Colocar o modo esporte aqui Opa Vamos acelerar Vamos acelerar agora É muito legal correr Olha só o que é isso aqui Deixa eu ver Deixa eu olhar pra baixo Opa Meu, é a cocheira Onde os cavalos Opa, deu uma interferenciazinha aqui, né? Ali é onde os cavalos Vem pra comer Olha, pessoal Olha a chuva Olha só Desceu de uma vez Tá dando pra ver os pingos, pessoal? Olha isso, cara Tá chovendo bem agora O pior que eu quero mostrar pra vocês Na realidade Um local aqui Uma Um local É Sabe? É diferente aqui do Aras, né? E a ideia Era mostrar no final E agora começou essa chuva Mas eu vou ver se eu consigo Mostrar aqui Vou passar por cima Tá chovendo Tá pingando, ó Passar por cima aqui Ó, o bacana do drone É isso Não precisa nem abrir a porta É só passar por cima Descer aqui devagar Bom, aqui você já deve conhecer Eu já fiz uns vídeos Aqui, um ou dois vídeos Aqui nessa Nessa parte aqui, né? Está aí no meu canal Quem quiser ver Os vídeos estão aí Eu vou Mas eu quero mostrar Eu nunca mostrei Isso aqui Que eu quero mostrar pra vocês Peraí Peraí Onde estou? Eu me perdi aqui dentro Pra lá Que lado que está? Ah, está ali Está ali Opa, tem uma bananeira Na minha frente aqui Isso Olha, pessoal O que eu queria mostrar pra vocês É isso aqui, ó É uma capelinha, pessoal Olha que legal essa capela Ela é toda feita de pedra Né? Com vegetação em volta Olha que show, ó Tem um São Jorge ali, ó Puxa mais pertinho Olha que legal, cara Muito bacana, né? Eu adoro isso, cara Adoro drone por causa disso A gente consegue chegar em lugares assim Que a gente nem imagina, né? Show de bola Bom, agora Vamos logo Que meu drone não é a prova d'água Já está chovendo bastante aqui Pessoal Eu agradeço a todos vocês Que assistiram esse vídeo Até o momento Olha só Caiu na chuva, pessoal Se vocês não forem inscritos Se quiserem receber um vídeo Toda semana Se inscreva no meu canal É assim Anima a gente a continuar Se vocês curtiram o vídeo Dê um curtir aí embaixo Se vocês não curtiram Não tem problema algum Pode descurtir também Sem problema algum Um abraço a todos vocês Até o próximo vídeo Até mais Tchau, tchau Abraço